Ah, que eu tô foda! Seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Uh, 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 uh Oh, 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 oh Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois orneus Oh, 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 oh